Relatório de emprego nos Estados Unidos e decisões de política monetária da última super quarta devem repercutir essa semana nos mercados. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira, 7 de novembro. Novembro começando por aqui, fim do ano se aproximando. E a Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio, está aqui com a gente para repercutir informações importantes do fim da última semana, tanto de política monetária como de emprego, que também podem impactar nas projeções que a gente vê daqui para frente. Camila, como está você? Seja bem-vinda. Obrigada, Rê. E muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui mais uma vez, Rê. A gente que agradece você aqui com a gente. Camila, queria começar, a gente já vai falar rapidamente, quer dizer, depois dessa abertura, a gente vai falar um pouco mais sobre os resultados de política monetária, muito pensando no daqui para frente, porque é a semana de repercussões desse assunto de juros no Brasil e nos Estados Unidos principalmente. Porém, na semana passada, teve um outro dado que chamou a atenção, que é a do payroll, que é o relatório de emprego nos Estados Unidos. E a gente já vinha falando aqui no podcast o quanto esse relatório e estes dados, eles podem ter interferência na tomada de decisão de juros por parte do Banco Central norte-americano. Então, queria que você trouxesse um pouco a análise de como vieram esses números, para depois a gente poder, então, falar da decisão do FED. Vamos lá, então. Com certeza vamos falar um pouquinho. Rê, esse relatório de folha de pagamentos, ele indicou a criação de 150 mil vagas em outubro. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado, que era de 180 mil novas vagas, e mostrou uma desaceleração no ritmo identificado no mês anterior, que também foi revisada para baixo na leitura de sexta-feira, agora em 297 mil novas vagas. Mas não para por aí, Rê. O que chamou a atenção do mercado, de fato, foi também a taxa de desemprego, que subiu para 3,9%, enquanto a expectativa do mercado era pela manutenção em 3,8%, e os ganhos salariais por hora trabalhada subiram 0,2%, abaixo do esperado também, que era de 0,3%. Então, em geral, pessoal, a leitura mostra uma criação de empregos mais fraca nos Estados Unidos, oferecendo um certo suporte à atual expectativa do mercado, de que o FED tenha finalizado o seu ciclo de aperto monetário. Então, a gente sabe que o FED, o Banco Central americano, acompanha de perto os dados de inflação, os dados de crescimento, os dados de mercado de trabalho também, um está muito conectado ali com o outro. Então, o mercado passou a enxergar a possibilidade, de fato, de que o FED tenha ali um ciclo de aperto monetário mais finalizado mesmo após essa última reunião que nós tivemos. Mas lembrando que a decisão de dezembro segue dependente da evolução dos dados até a reunião e também do comportamento das condições financeiras, assim como o FED, todas as reuniões, vem falando. Então, mês a mês, cada decisão que eles têm, eles vêm trazendo esse discurso de que eles continuam apurando ali a evolução dos dados. Mas esse dado de mercado de trabalho acabou chamando muito a atenção do mercado, o mercado acabou respondendo de forma bem positiva, desde então, desde a sua divulgação. E mostra ali uma possibilidade, de fato, do FED ser mais leve na sua condição de política monetária nos próximos passos. Boa, Camila. Então, a decisão da semana passada de manutenção, pela segunda vez consecutiva da taxa de juros por lá, juntando com o relatório de emprego e ainda com as falas dos dirigentes que devem ocorrer ao longo dessa semana, devem indicar os desdobramentos da política monetária por lá para a próxima e última decisão do ano de dezembro, é isso? É isso mesmo. Vou até trazer um pouco aqui da decisão do FED. Então, o comitê do FED mantém a taxa de juros no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. Foi a segunda reunião consecutiva que eles tiveram ali de manutenção e a decisão veio em linha com as expectativas do mercado. De maneira geral, o comunicado trouxe apenas alguns ajustes. Então, segundo o comitê, os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica cresceu em ritmo forte no terceiro trimestre, houve uma moderação no mercado de trabalho desde o início do ano, mas a criação de vagas permanece forte enquanto a taxa de desemprego seguiu baixa, lembrando que esse comunicado do FED foi antes da divulgação do payroll na sexta-feira. Além disso, eles apontaram também no comunicado as condições de crédito, o FED destacou as condições financeiras apertadas, que também devem acabar pesando na atividade econômica por lá, no mercado de trabalho e na inflação também, porém, destacou que a extensão desses efeitos permanece incerta. Na conferência após a reunião, o presidente do FED, Jeremy Powell, destacou que é possível ver os efeitos das altas de juros, mas que alguns meses de bons indicadores são apenas o começo de um longo caminho para que se tenha convicção de que a inflação irá voltar para a meta de 2%. Por isso, por enquanto, a pergunta que tentam responder a cada reunião ainda é se altas adicionais nos juros são necessárias. E que quando as autoridades tiverem certeza de que as taxas estão suficientemente restritivas, irão se concentrar em entender por quanto tempo vão precisar ficar mais neste patamar. E, por fim, foi reforçado no comitê também que um cenário de recessão não está de volta às discussões das autoridades. Então, dessa forma, as divulgações dos dados econômicos até a próxima reunião do FED em meados de dezembro são cruciais ali para a decisão do comitê. Eu acredito também que haja uma certa interferência também após a divulgação do payroll. Na sexta-feira, o FED fica ali acompanhando todos os dados econômicos e isso pode ser que tenha ali uma certa interferência na decisão do FED também. Boa, Camila. E agora, vindo aqui para o cenário de política monetária brasileira, a gente teve na semana passada, então, a decisão do Copom que derrubou mais uma vez a taxa Selic. Queria que você trouxesse um pouco as expectativas para a ata do Copom que deve sair essa semana trazendo aí o direcionamento e os detalhes dessa decisão que a gente acompanhou. Vamos lá, então, refalar um pouco sobre a decisão do Copom. E o comitê do Banco Central aqui do Brasil reduziu a taxa Selic em 50 pontos base para 12,25% ao ano e a decisão foi unânime. É importante ressaltar que o comitê manteve a mensagem de que manterá a flexibilização monetária no atual ritmo com cortes de 50 pontos base nas próximas reuniões, o que pode-se entender que se estende o prazo até a primeira reunião de 2024. O comunicado, porém, está repleto de pontos de cautela no cenário prospectivo que vão desde um ambiente externo mais adverso e conturbado até uma ancoragem incompleta das expectativas aqui no Brasil. Além disso, as autoridades destacaram que a taxa Selic ao final do ciclo dependerá de uma melhora nas perspectivas inflacionárias, juntamente com uma surpresa na projeção de inflação para 2025, elevada ali para 3,2%, esses fatores sugerem uma preocupação com as expectativas do mercado e também com a precificação da taxa terminal de juros. Então, diante do comunicado de quarta-feira, do cenário global desafiador e também das incertezas no ambiente fiscal doméstico, nós esperamos agora que o cupom leve a Selic para 9,5% ao ano, ao final do ciclo, e terminando 2023 em 11,75%. Mas a gente vai ter, nós teremos ali mais detalhes sobre a decisão de quarta-feira na divulgação da ata da reunião que acontece ainda hoje nesta terça-feira. No geral, o mercado deverá continuar mais sensível à evolução do cenário externo, principalmente quando a gente olha ali para Estados Unidos, o juro por lá, e também as tensões geopolíticas ali entre Israel e o grupo Hamas, assim como também no noticiário relacionado ao fiscal aqui no Brasil. Então, a gente sabe que tem aqui no Brasil, nós temos algumas pautas que devem se desenrolar em breve. Nesse contexto, vou só trazer aqui um pouquinho da nossa recomendação para vocês. É importante eu reforçar a nossa recomendação acima do neutro para a classe juro real, que oferece taxas em patamar atrativo, permitindo preservar por mais tempo o atual patamar de rentabilidade e com o diferencial da proteção inflacionária, que é um ativo valioso no atual ambiente repleto de incertezas. Já na classe pré-fixada, o atual patamar de Selic terminal precificado pelo mercado, que é perto de 10,75%, nos parece mais compatível com o posicionamento neutro. Com relação à Bolsa, eu reforço a nossa visão de que o processo de redução da taxa Selic é benéfico pela redução do custo de capital das empresas e o gradual aumento relativo da atratividade das ações frente à renda fixa. Porém, como eu já trouxe para vocês, o cenário global desafiador descrito pelo Copom no seu comunicado será o fator determinante para o andar da Bolsa brasileira nos próximos meses. E um último ponto aqui para eu encerrar, a possibilidade de um aperto monetário mais severo em economias desenvolvidas juntam-se a novas tensões políticas agora, o que poderia diminuir o apetite a risco dos investidores pelo mundo, impactando a Bolsa local, inclusive. Então, nesse contexto de maior cautela, eu reforço para vocês também a nossa recomendação neutra em ações brasileiras. Então, eu quis trazer um pouco ali do panorama do Copom, como que nós estamos enxergando aqui no Itaú a nossa visão para os ativos locais, e todo o que deve estar impactando aqui no mercado local em breve, nas próximas semanas e nos próximos dias também. Camila, está certo a gente entender esse desdobramento e essa decisão que você acabou de detalhar, como a taxa SELIC vai continuar caindo, a gente só não tem certeza em que patamar o Copom vai estagnar essa taxa? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Aqui a gente traz um panorama, uma visão de como que os economistas do Itaú estão pensando, mas a decisão do Copom está completamente ligada ao que está acontecendo lá fora também. Ao diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então, nós temos, além disso, não é só a economia americana, não é só o juros americano, mas nós temos também uma outra interferência que é algo que ainda está muito incerto para o mercado, que são as tensões ali entre Israel e o grupo Hamas também, que, de certa forma, pode acabar interferindo mais adiante para o mercado. Então, são muitas as incertezas. E lembrando que nós temos também algumas pautas aqui no Brasil fiscal que o Copom deve acompanhar também. Então, são vários fatores que podem acabar interferindo nas decisões do Copom. Muito bom. A gente vai acompanhando. E, além de tudo que você trouxe para investidoras e investidores ficarem atentos aí sobre os desdobramentos das decisões da semana passada, você falou um pouco também da questão de inflação. O que tem na agenda da semana, Camila? Na agenda da semana no Brasil, nós teremos ainda hoje, como eu já trouxe para vocês, a ata do Copom, que é um dos destaques da agenda local na semana. Mas teremos ainda vendas no varejo e setor público consolidado na quarta-feira e uma bateria de balanços como Eletrobras, Braskem, Banco do Brasil, Bradesco, B3 e Petrobras ao longo da semana. No internacional, na China, serão publicados dados dados da balança comercial e da inflação nesta terça-feira. Perdão. Dados da balança comercial nesta terça-feira e de inflação com o CPI na quarta-feira. A agenda internacional traz como destaque para essa semana os discursos do presidente do FED, o Jeremy Powell, na quarta-feira e de vários outros dirigentes da instituição. Então, aqui é muito importante a gente acompanhar também as falas do Powell e dos dirigentes para a gente ter alguma noção de como que está ali a cabeça dos dirigentes, quais são os próximos passos do FED. Mas teremos também aqui falas da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, se pronunciando na quinta-feira e que também o mercado deve acompanhar ali as falas da Christine Lagarde para entender quais são os próximos passos também do Banco Central Europeu. Muito bem, Camila. Muito obrigada por mais essa conversa aqui de atualização do mercado, do cenário econômico para quem nos acompanha. A gente se encontra numa próxima. Boa semana para você. Obrigada, Rê. Muito obrigada mesmo. E até a próxima. E um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Boa semana a todos. Outro para você. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio. Na quinta-feira, a gente está de volta para falar de planejamento financeiro. E espero vocês por aqui. Até lá.